Muito, muito boa noite, bom, aqui estou na cidade de Serra, no Espírito Santo, litoral aqui, já na CETU, esta é a minha barraca, estou, e lá, daqui a pouco vai sair o jantar, daqui a pouco vai sair o jantar de hoje, é, jantar de hoje, hoje tem janta, hoje tem janta, muito, muito boa noite, estamos aqui em Serra, esse é o posto, né, é o posto ali, posto o chão, né, e aqui é a minha bicicleta, minha bicicleta, estou aqui na, na varandinha que são as minhas tralhas, e aqui, ó, aqui é a minha barraca, está aos trancos e barranco, mas, está dando para sobreviver aos trancos e barranco, e aqui, ó, aqui é meu jantar, é, vamos fazer, sabe o que? Nós vamos fazer esse biojo aqui, ó, dois biojozinhos, tudo de uma vez só, é, vou comer por dois, não tem ninguém, é, eu sozinho, comer dois, já vi só, tá bom assim? E aí, ó, daqui a pouquinho tá pronto aí, tá bom assim? Hoje é dia 3, 3 de outubro de 2021, tchau! E aí, ó, aqui 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 ó, A CIDADE NO BRASIL